Olá, seja muito bem-vindo a GIF dos Produtos Criativos. Eu sou o Rodrigo e hoje eu estou aqui para te mostrar um pouco mais sobre os nossos aventais personalizados. Este avental é ideal para você profissionalizar ainda mais o seu negócio com a sua marca, mostrando mais autoridade e profissionalismo a todos os seus clientes. Nossos aventais são 100% personalizados. Você personaliza toda a área da frente da maneira que você quiser, com a sua marca, colocando imagens dos seus produtos. Enfim, como você quiser, nossos designers vão montar aqui a arte e vamos te mandar também para aprovar antes de imprimir, tá ok? As tiras para amarrar dos aventais são em cordão acetinado. As tiras laterais têm 60 centímetros aproximadamente e as tiras aqui do pescoço aproximadamente 30 centímetros cada uma. Seu avental tem um tamanho de 60 centímetros de largura por 80 centímetros de altura, o que protege muito bem aí e te dá uma grande área de comunicação, onde você pode aí explorar da sua criatividade para colocar a sua marca e atrair ainda mais clientes. Para escolher a sua arte é muito simples. Aqui mesmo, pelo link do produto, você pode iniciar a sua compra e após a conclusão, nós vamos entrar em contato. A gente tem uma equipe de atendimento especializada aqui para entrar em contato com você, colher todas as informações necessárias para a gente criar a sua arte. Se ainda assim houver alguma dúvida, no canto direito aqui do nosso site existe um ícone do WhatsApp, onde a gente tem uma equipe preparada e online para te ajudar a qualquer momento da sua compra. Obrigado por assistir até agora, é um grande prazer aqui contribuir com o seu negócio. Grande abraço, até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri